Música 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 Bem-vindos a Fruit Players A gente vai jogar Life is Strange A gente vai escutar o comentário dos diretores Esse é o comentário dos diretores O comentário deles é Ô, compra coisa lá pra gente Ai, caralho Meu nome é André, o Eduardo tá aqui, você provavelmente viu isso na abertura Se não, eu fui preguiçoso e coloquei Erôn lá do mesmo jeito, mas o nome dele é Eduardo Erôn não tá aqui Infelizmente, porque Erôn é uma pessoa boa, saca Esse jogo você joga como selfies Você tira selfies Ele é tipo um jogo de tiro em primeira pessoa que você joga selfie Não Ele é o que? Você mata no tempo e muda sua história Tem que fazer escolhas pra construir história Ah, então por isso que eu não tava jogando direito Eu tava tentando matar as pessoas com as armas Com o poder da selfie Com o poder da selfie As vezes você quer tirar a selfie, a pessoa morre instantaneamente Porque ela morre de repente Você mata as pessoas tirando foto Jesus, o volume também é alto, hein? Deixa assim Eu não quero escutar o bass boost da porra da água acontecendo Ah tá, eu gosto de escutar o nome do Bear Ground Vamos resumir Tem que colocar a legenda Porque nem todo mundo sabe Sabe português Calma, mexe, use L pra uma vez Observa, tá uma imagenzinha desenhando Ela corre lá aqui, meu Deus Language and subtitles Yes, subtitles, yes Tem que colocar a língua Satano size, large Relo Relo Ai meu Deus Isso é daqueles jogos que tentam fingir jovem? Aquele jogo do fellow kids? Não, porque ela fala... Jovens, nós usamos Nós somos jovens A gente bebe cerveja e Consume bebidas alcoólicas e nicotina Em forma de fumaça e nos cigarros Nós somos jovens É desse tipo de jogo? Não, porque ela é... Ela que falou isso Tem que escolher a linguagem aí Espanhol mexicano Espanhol mexicano Velho, vamos fazer isso Espanhol mexicano Vai ser espanhol mexicano A legenda vai ser gigante Olha lá a coxa de turma A configuração dela Olha a coxa de turma A coxa de turma A coxa de turma Então, beleza Toma aí o nome dela É o que? É Chloe? Não, essa é a Max Jesus Cristo Olha o nome dela Olha o tamanho dessa... Dessa legenda É o perfeito A gente não vai... Eu não vou jogar nessa legenda Eu não vou jogar nessa legenda não Valeu, Tormenta E onde é? Está aqui E onde é? Jesus Cristo Esse jogo do caralho Eu já amo isso Faro Ali Faro Eu espero O Rodrigo Faro está ali? Tem que ir lá Vamos lá Isso, anda devagar Porque eu adoro andar devagar É assim que eu ando na vida real Eu estou fazendo bit-ball Aqui está lá Esse aqui é o Rodrigo Faro Ele está falando assim até para lá para cima Eu vi essas árvores aparecendo ali atrás, tá? Não finge que eu não vi não Esses pop-ups acontecendo aí Jogo zero Jogo bosta Olha a câmera rodando Câmera rodando Peraí, gostei Esse jogo é bastante climático, cara Ela é real Porque está chovendo Essa daí é a mulher atual do Carlinhos Do Rodrigo Faro Ah, a mulher atual do Carlinhos? Sim Uou Furacão É o furacão ou o tufão? Porque ele está na água Não, o tufão é da Carminha O tufão é do que? Da Carminha Carminha? É uma piada? É da novela Qual novela? Uma antiga, não é do mesmo Antiga? Eu não assisto novela não Eu sou macho Eu sou macho Ah, é que eu sei que A única malhação que eu conheço é na academia Da Flamengo Com os jovens Os meus amigos jovens Que consomem nicotina Que compartilham memes Rage faces trolololol na internet Quantos lols você fala por dia? Eu falo muitos lols Eu falo muitos tops Muitos tops O troço já matou ela ali Vário? Eu sou o fuetano troalista Aham Esse cara é o vilão final? Que cara é essa? Que cara é essa? O que? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Você não ta... O que? Eu não consegui ter ela Você não me escondeu mano Pera que... Eu... Eu... Pera O que? Você vai deixar isso no seu vídeo Pra todo mundo ver Claro que eu vou deixar isso no vídeo Tem spoiler assim Nem spoiler alert Você ta falando sério velho Eu sou... O que? Tá bom Não consigo nem jogar o jogo mais nada Jesus Cristo Tá, eu tenho que apertar mirar O que mirar faz? Tira uma arma assim Estamos nos Estados Unidos Que arma na escola? Estou tirando Ah, isso aí é uma prequela De Player Novel Agora Ah, entendi Prequela 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 Não é essa palavra não? Deixa eu olhar a foto de novo Ah... Mira esta basura Mira esta basura Não puero mostrá-se lá Alas vezes Puedo ir a casa riéndose de mi Piesmar o momento de desesperación Plasmar-los Plasmar-los Tá, tem que olhar aqui Diário, o que que é isso? Lier Lier não é o nome daquele golpe no Pokémon que faz a defesa do bicho diminuir? Beleza, eu vou diminuir a defesa do diário dela Mirar, mirar Ele bolsa de mim Cámara está degastada Eu acho que você tem que ir na câmera Na câmera? Eu quero mirar aqui Você pode ler também Manual de sobrevivência escolar do Ned Olha o coração do Undertale Ela joga Undertale, cara? Joga? Que isso, porque ela é jovem Ela joga jogos bons Ela também usa nicotina Ela consome as nicotinas por meio de fumaças Jefferson? Esse é o vilão final É o vilão final do jogo, é Essa daqui vai morrer de alguma maneira provavelmente Essa daqui não vai morrer Eu estou falando sério? Você está sério? Eu acertei essas duas coisas que eu falei? Eu acertei essas duas... O quê? Nem fudendo Você está trolando, sério? Eu estou falando Eu estou cuspindo, desculpa Eu honestamente não estou, cara Você está falando sério Eu não estou exatamente certo Não, todo personagem tem que fazer isso agora Todo personagem Todo personagem eu vou tentar prever Não, na verdade aquela segunda, ela morre Só que você volta no tempo E ela não morre Ela não pode morrer Essa daqui morre Velho Não, é tipo assim Essa daqui você pode salvar ou não Aham Só que tipo assim, se você não salvar Não tem como voltar Ah Da parte lá Uau, velho Lá na frente Que claramente... Papá mamá Tem como eu mandar mensagem? Sempre? Essas vinhas querem tomar um T? Mais tarde? Por suposto Eu estou livre depois das... Depois das as quatro Ah, vamos depois Depois Eu imagino que você viu uma criança mexicana falando isso mesmo Que que é aquilo? É um estuche? Vamos ver que é um estuche Espera, vou botar na câmera Olha o Minion Calma aí que tem que sair O que? Na câmera? Tomar selfie Ela tira uma droga de dentro do negócio Tom Ela tem um dom Ela consegue voltar no passado Eu acho que a gente vai ver isso Como que ela vai conseguir voltar no passado, né? Ela consegue Você falou agora Ela que consegue E... Ela ganha isso Tenha explicado por que ela tem esse poder? Não Beleza Beleza, ótimo É isso que eu preciso Eu preciso... Porque o que me irrita mais em jogo, filme, livro, que coisa surreal acontece É que eles explicam Eles explicam E nunca faz sentido Porque eu não tenho Não tem como você falar Ah, essa pessoa consegue ler a mente da outra pessoa Ah, por quê? Porque um raio atingiu a cabeça dela Peraí, o que ele perguntou? Eu sabia Eu só não ouvi Eu não sei o que ela tava falando Mas eu só tô falando tipo Olha o cara O que o André Marques tá fazendo ali atrás? Ela é a babaquinha É Ah, entendi Dá pra ver na foto das pessoas As coisas que eles são, cara Que interessante Tá, o que eu posso fazer? Eu posso jogar alguma coisa na cara dela? Não Não Eu posso ir embora? Acho que aconteceu alguma coisa Ah, a aula acabou Ok Ah, pensei que tinha uma essaqueada Eu posso conversar com ela Olhar pra ela Olha, a bola de papel Querida Kate Adoramos o seu vídeo pornográfico Kate é a menina que tava ali É aquela menina Lê Os encantos do pornográfico Bezos Bezos Ah, meu Deus, vai lá ver Ela parece tão triste Por ser Pobre Pobre É só pobre Que tipo Pobre Rola, Kate O que que cê disse? Como cê sabe? Todo mundo na escola sabe Ahn? Olá e tal Espero não Não havia... Espero não haveria ter incomodado Devia ser calado hoje Que era a Zira tomaram até? Que jarte de la vida? Ah, se queixando ali, tá Eu também tenho otária Não sou limitária Ah, otária Tem otária Ah, tem otária Ela me chamou de otária, velho Nossa, óbvio vassa isso Vamos ver o que eles estão falando E aí, gente? O que cês tão falando? Ô, cês tão dançando em mim, gente? Olha a minha dança Olha a minha dancinha, gente Professor Professor Hipster Professor Hipster Professor Hipster Mac Hipsterson Eu sei dançar Eu sou tipo um walk É um walk reverso Sabe aquele tornado do jogo? É assim que ele começa Ela faz todo mundo começar a rodar assim Aí vira um tornado É assim que funciona Tomeu o baú Tomeu o baú Tomeu o baú Ele tá esperando uma resposta Ah, tá Notuvi tempo Notuvi tempo Demasiada Demasiada otária Eu chamei ele de otário pra caralho E ela pode estar desmaiada É Otária desmaiada Tá lá, eles são jovens Nós somos jovens Consumimos nicotina Drogas PCP A droga do futuro Então agora eu vou embora, né Eu nem presto atenção no que ele falou Ele deve estar me ameaçado de matar alguma coisa assim Não faz sentido não, cara Esquece, eu não vou fazer muito caso disso não Porque Eu não Nossa, velho Ah, tá, beleza Agora É a hora que eles Ah, vai mostrar os personagens Não Não? Ah, então beleza Que tipo, normalmente o filmezinho de escola Desse jeito mostra Tal pessoa Tal pessoa É tal pessoa Olha, o nerd tá sendo enfiado dentro do armário E o cara lá tá beijando a menina bonita Que chique, é uma escola normal Qual? O nome do jogo é Square Enix? Não Não? Square Enix é o nome dela O nome dela? Square Enix E o Rzinho Como pronuncia o Rzinho? Quadrado Enix Quadrado Enix Quadrado Enix Pelo contrário É Nascar E com essa merda termina o primeiro episódio de Life is Strange Muito obrigado por assistir Se inscreve se você quiser ver mais esse troço Porque vai ter mais um episódio daqui a pouco Depois um episódio de pub Ou antes do episódio de pub Depende da ordem que for colocar aí Terminar e digitar esse negócio Muito obrigado por assistir Se inscreve e tudo mais Até mais